Música Senhor presidente, novos colegas, vamos pontuar as coisas aqui porque nós estamos chegando aqui num ponto que não precisa eu acho que agora vamos tentar entrar no consenso vamos analisar a coisa da seguinte situação o palmeário municipal era um sonho do ex-prefeito de Jaume ele tinha vontade de fazer esse palmeário para a população carente não tinha condições de frequentar antes da ex-graduação do seu partido, do PDT o qual a gente deve muito desse palmeário ao seu partido em especial ao ex-prefeito de Jaume houve talvez algum atraso ou uma paralisação, não sei o porquê mas a gente vê aqui que na administração passada algumas conquistas foram feitas sim até porque se a gente analisar a licença de operação, são várias licenças licença de, deu a primeira licença depois a licença de instalação tem outra licença, até chegar na licença de operação a licença de operação ela foi concedida aqui 19 de outubro de 2011 então foi na administração passada mas vamos então nos ater ao problema em questão que é realmente a questão de estar abandonado com falta de cuidados e agora com o requerimento que é o que a gente quer é saber sobre qual os investimentos que foram feitos ali e o que nós podemos daqui pra frente concluir e eu acredito que vai ser aprovado por unanimidade e todos que lutaram na época tem que, na certeza, tomar o seu mérito Obrigado